O canal Repórter está nesta segunda-feira na sessão da Câmara Municipal de Agudos do Sul, na região metropolitana de Curitiba. E viemos em busca de informações com relação à reforma dos ônibus escolares aqui do município, que estão dando ainda muito o que falar. Isso porque a informação, inclusive denúncia que chegou aqui na Câmara Municipal, é que essa reforma desses ônibus, elas foram realizadas, mas sem uma licitação. E isso, segundo o Legislativo, não poderia ter acontecido. O presidente Gessé Zuelner conosco aqui, o presidente, isso inclusive, essa denúncia que foi trazida até a Câmara, inclusive o senhor sugeriu que de repente seja aberta uma comissão parlamentar. A gente recebeu uma denúncia há algumas semanas sobre essa questão da reforma dos ônibus. e hoje, conversando com a assessoria jurídica, ele achou melhor nós trazermos isso a conhecimento do público e dos senhores vereadores, para que assim se averigue. Cada um pegue uma cópia dessa denúncia, leia com calma, veja a legislação, leia a lei orgânica, o regimento interno, e assim assine o requerimento ou não para a abertura de uma CPI no município, sobre essa questão. Deixando bem claro que todos os vereadores, nenhum tem nada contra a você fazer uma reforma dos ônibus escolar, desde que seja da forma legal. Então nós queremos averiguar se foi de forma legal ou não, porque a gente fez um pedido de informação há mais de um mês atrás, e até hoje nós não obtemos resposta do processo licitatório, de como funcionou a abertura de licitação, o dispenso de licitação. E nem houve nenhuma publicação no Diário Oficial. Então é por isso que nós estamos hoje solicitando para que seja averiguado por uma CPI, porque eu particularmente não posso participar para ser presidente da casa, estou aqui para administrar e conduzir a Câmara de Vereadores, mas que os vereadores possam olhar com carinho e ver a necessidade do município. Vale lembrar que em busca de outras informações com relação à denúncia que chegou aqui na casa, o senhor presidente e outros vereadores fizeram inclusive uma reunião nesta semana que passou, conversaram com a pessoa que reformou os ônibus, e parece-me que foi confirmado por essa pessoa que realmente o conserto foi feito e não teria sido feita a licitação. É, conversamos sim com a empresa, a gente até sabe que a gente viu e até conversando com os próprios motoristas da educação que houve essa reforma dos ônibus, mas nós não sabemos averiguar certamente o valor que houve, o que aconteceu, o que foi reformado, alguma nota fiscal ou nada, para que também pudesse ser uma forma legal, com um ato de publicação no Diário Oficial, para que assim também esse credor não venha a sair prejudicado. Efetuar o serviço, comprar as peças e fazer o serviço e depois não receber o seu trabalho, vamos dizer assim. Presidente, isso não é uma perseguição à atual administração aqui da cidade, e sim a fiscalização, o papel do vereador que é fiscalizar. Sim, nós estamos, como o papel do vereador é legislar, criar projetos de lei, mas também nós temos a função de fiscalizador, fiscalizar as ações, assim como de todos os órgãos públicos do Executivo. Então nós estamos aqui para querer saber mais, não estamos acusando ninguém que houve ou deixou de haver, só queremos saber, criar essa comissão, para que essa comissão venha investigar, dar o seu devido parecer, se está correto, se estiver errado, e aí nós damos o mandamento conforme a tramitação dessa Casa de Leis.